E olha só, uma câmera de segurança flagrou um carro derrubando o portão e invadindo o quintal de uma residência. O motorista foi preso em flagrante por embriaguez. Veja só. O Crossfox com três passageiros invadiu esta residência na rua Catulo Cearense, em Maringá. Os passageiros foram encaminhados para o hospital. Já o motorista de 26 anos foi detido depois de ter sido constatado embriaguez. No veículo foi encontrado um simulacro. Roberto estava dormindo no momento do acidente. Ele mora na casa com a mãe acamada. Achei que era a árvore que tinha caído, porque faz nove anos que eu procuro tentar tirar essa árvore aqui e não vieram tirar. Eu achei que era até a árvore que tinha caído, mas foi um carro que vinha em alta velocidade e quase atropelou um pedestre aqui. E bateu na residência. No asfalto, as marcas deixadas por um veículo que já vinha sem controle. Em alta velocidade, neste ponto, o carro invade a calçada, estoura os pneus e bate violentamente contra a árvore, invadindo a residência. Roberto reclama dos inúmeros problemas da via. E inclusive fala que aguarda há anos uma atitude das autoridades. O pessoal sai da Avenida Brasil e procura essa via alternativa. E aqui, a alta velocidade é grande. Morreu um conhecido nosso. Semana passada teve um acidente na esquina anterior e na posterior teve outro acidente com mortos também. E aí, deixa eu aproveitar, porque o Jota foi atrás da resposta da Prefeitura em relação a essa questão, né, Jota? Deixa eu só ver se tá conectado aqui de novo. Acho que acabou caindo a ligação do Jota. Tira aqui pra mim. Tira aqui pra mim. Porque a Prefeitura tinha mandado a nota, né, dessa reclamação feita pelos entrevistados. Eu vou pedir pra que a gente possa trazer a informação por parte da Prefeitura, porque a Prefeitura, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, tinha informado que a rua Catulo Cearense, ela está sinalizada, de acordo com a legislação de trânsito, a pintura na via, placas de pare e placas que indicam a velocidade máxima que é permitida na via, 40 km por hora. A Secretaria de Mobilidade Urbana ainda orienta que os motoristas respeitem a sinalização e a velocidade da via. Em relação a esse acidente, né, no final de semana, o motorista estava embriagado conforme apontou o teste do bafômetro realizado pela polícia no local. Ele acabou sendo preso em flagrante.